Porque tudo que o homem precisa eu vim em casa Aí é só mais tarde o meu mundo de casa Não é por essa cama da cama Você quer que tudo isso faça Você quer que tudo isso faça Você quer que a gente se ama Eu vou me sair Porque tudo que o homem precisa eu vim em casa Porque tudo que o homem precisa eu vim em casa Eu acho você é um fio Eu acho você é um fio Eu acho você é um fio O velho do outro Eu acho você é né Quem diz em Catia? Meu dedo, meu dedo tá na frente. Meu dedo tá na frente. E a gente que ama Eu não posso sair com ninguém Meu amor, você tem Minha palavra Porque tudo é igual e bem-vindo Irmão, então os falando Mesmo. Meu amor ali C large! Meu amor, você tem Você tocou Fazer o Bastil pra não me acordar Você tem por amor Não é amigo, investa Baltar Você tem por amor Comigo. a 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